Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. E no vídeo de hoje eu te conto tudo, onde assistiram o jogo entre Internacional e Atlético pelo Campeonato Brasileiro, a provável escalação do Galo e também a minha expectativa para esse confronto. Antes de mais nada, o vídeo de hoje é um oferecimento da Bet7K, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Tem as melhores cotações no mercado, o saque e o depósito mais rápido via Pix, e além disso, o maior bônus da categoria, até R$ 1.200 de volta após o seu primeiro depósito. Quer concorrer a uma camisa oficial do Galo? É só se cadastrar na Bet7K, fazer o seu primeiro depósito, mandar o comprovante do link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, pra você concorrer à nova camisa oficial do Galo. Bora começar as notícias, a primeira delas falando da transmissão do jogo. Você vai poder assistir de graça e ao vivo na TV aberta, é isso mesmo. A TV Globo vai transmitir o jogo de forma gratuita para Minas Gerais e também para o Rio Grande do Sul. Pra você que não mora em nenhum desses estados, vai poder acompanhar a transmissão paga pelo Premiere. É isso mesmo. Se você não tem acesso ao Premiere, a saída é assistir lá no Instagram do meu amigo Galo Play, no perfil arroba gplives. GPLives, eles transmitem todos os jogos do Galo. O bora de provável escalação, muita gente quer saber qual é o time que o Cuca vai mandar a campo nesse confronto importante. O Atlético precisa vencer, já que o Palmeiras já venceu o Ceará na rodada e abriu 10 pontos de vantagem em relação ao Atlético. O Galo deve ter algumas mudanças. A primeira, porque o Zaratio será poupado e não irá enfrentar o time do Internacional. Então o Galo deve entrar em campo com o goleiro Everson. Na lateral direita, Mariano. Na esquerda, Guilherme Arana. A dupla de zaga com o Junior Alonso e Nato Silva, podendo retornar no lugar do Igor Rabelo. O Igor Rabelo que vinha crescendo nas últimas partidas. Além disso, a Meluka com Alan Jair e Nátil Fernandes. O Vargas deve ocupar a vaga do Zaratio, tendo a companhia do Keno e também do Hulk. E aí, massa do Galo, gostou dessa provável escalação do Cuca? A minha expectativa, para finalizar o vídeo, é de uma grande vitória do Galo, já que os ânimos voltaram a ser renovados. Eu acho que os jogadores podem retomar a confiança, tendo o Cuca no banco de reservas. O Cuca, que foi um treinador extremamente vitorioso, ganhou tudo com o Galo no ano passado. Faltou só mesmo a Libertadores. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Deixa para mim aqui embaixo. Não se esquece de deixar o like do vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo. Para que toda massa atleticana tenha acesso a essas informações.